Oi pessoal, e olha o resultado da nossa delícia de hoje, essa travessa, sim, bombom de morango na travessa pra vocês. Espero muito que vocês curtam. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui pessoal, é aquele creme delicioso de ninho, tá? Bom, sugestão aí pra vocês, pra essa travessa. Aqui eu tenho um disco, esse disco aqui é do bolo chifon da Puratus, tá? Eu tirei a medidinha por cima da travessa aqui pra vocês verem. Esse bolo rendeu três discos, tá? Então, três fatias aí. Então, eu vou aproveitar uma, porque as outras duas vai pra outro bolo. Aqui a gente não perde. E esse cortadinho aí, ai, a gente vai comer, porque é uma delícia esse bolo chifon. O bolo chifon logo, logo estará no canal pra vocês. É uma mistura pronta da Puratus, Norcal, lançamento maravilhoso, pessoal. Vamos umedecer levemente. Aqui eu não fechei minha bisnaga direito, então eu vou acertar aqui. Por quê? Porque essa massa já é úmida, uma massa super fofinha e, além de tudo, saborosa também. Pronto aqui. Na volta toda, eu vou colocar morangos picadinhos, tá? Mas você pode fazer o seu bombom na travessa com uvas, com pêssego, com abacaxi, com aquilo que você tiver. E se você quiser fazer também uma salada de fruta, fica aí a critério de vocês. Aqui eu vou ajeitar os morangos. Para o meio da nossa travessa, eu piquei os morangos mais miudinhos. Pra lateral, eu cortei ao meio apenas. E dessa forma, eu vou preencher toda a nossa travessa aqui pra vocês, ó. E aqui eu vou ajeitando. O morango escorrega um pouquinho. Coloquei aqui a luva pra ajudar aí pra ele não escorregar tanto. Olha, tombou, caiu. É bem desse jeito aí quem trabalha com morango. Além da gente lavar e secá-lo, cortou, é isso mesmo, né? Então aqui com a luva, ajeitei tudo na volta. E aqui vem o nosso maravilhoso creme de ninho, que você pode rechear bolos, fazer tortas e até cobrir. Vocês vão ver aí que eu fiz trabalho de bico. Ele fica firme. Aqui eu fiz o ponto de travessa, que é o ponto de bico. Caso você queira pra rechear bolo, aí você tem que bater um pouquinho mais. Ah, e eu gostaria muito de saber aonde o nosso vídeo está chegando, porque ele está saindo aqui do interior do estado de São Paulo. E aonde vai chegar? Ah, gostaria muito de saber com vocês aí. E olhe os nossos morangos. Pessoal, essa vez eu peguei uma leve de morango bem madurinho. Vocês podem ver aí, bem vermelhinhos. Tem época que estão mais maduros, tem época que a gente pega um pouquinho mais verdinho. Então, quanto mais maduro estiver, mais água vai soltar, tá? Estando na travessa não tem perigo, vamos falar de desandar. Mas a nossa travessa tem a durabilidade de apenas um dia, tá? Então, todo produto que você fizer em natura com o morango, a validade é um dia. Então, a gente precisa se atentar a isso e avisar o nosso cliente também da validade, né? Com certeza, não vai durar um dia, porque essa travessa ficou muito especial aí. Então, com o nosso creme de ninho, a gente vai fechar aqui o topinho aqui da nossa travessa bombom de morango. E aqui, ajeitando aqui o nosso creme de ninho por cima da travessa, devagarzinho com as costas da colher e vou empurrando. Ah, e essa bandeja você encontra lá no site da Embalai. Pessoal, tem dois tamanhos dessa colomba. Essa aqui é o tamanho maior. Se eu não estiver enganado, é o G34. É maravilhosa, um tamanho família e você também tem o tamanho menorzinho que as porções individuais. Por cima aqui, aquela ganache maravilhosa. 200 gramas de chocolantê, estou usando, optei hoje ao leite e 200 gramas de creme de leite. Pra gente fazer aquela cobertura da nossa travessa bombom de morango. Ajeitando e aqui a gente misturando muito bem aqui, ó. Quem tiver até um processador, fica só, bem misturadinho também. Ajeitando e olha que linda que ficou a nossa travessa aqui. Eu optei em colocar bolo, caso você não queira, você poderia até fazer só com creme. Então, eu fiz a base aqui de massa de bolo. Bora ajeitar aqui, agora aqui com as costas da colher, tomando cuidado pra não ultrapassar. A nossa travessa está super bem recheada, pessoal. É isso aí. Bastante recheio e no capricho. E um creme de ninho com morango e com a ganache dessa vai ficar irresistível. Ajeito toda a parte de cima. E agora aqui na lateral, o trabalho de bico. Como eu disse a vocês, é o mesmo ponto. Que eu coloquei dentro da nossa travessa, é o que eu estou trabalhando aqui. O bico é o bico 1M da Bricoflex. Passei em toda a parte. Aqui em cima eu fiz raspinhas de chocolate. Aqui eu usei um descascador. Esse é um descascador de legumes. Eles têm um ralador fininho e um ralador um pouquinho mais grusso. Aí eu optei pelo ralador fininho pra deixar esse super charme aqui no nosso bolo. A nossa travessa bombom de morango. E pra finalizar, enfeitando aí. Sim. Com morango. E olha a nossa travessa que linda. Uma sugestão aí para o Natal. Uma sugestão aí para o Ano Novo. Uma sugestão pra vocês fazerem na casa de vocês. E aquela colherada toda especial aí pra você. E meu muito obrigado a todo mundo que está chegando aí ao final. Que compartilhou o vídeo. Meu muito obrigada. Vocês ajudam muito compartilhando aí. Pra que mais pessoas aí conheçam o canal. E olha a nossa delícia feita especialmente aí pra vocês. Meu muito obrigado a todos. E agora mostrando de pertinho a delícia de hoje aí pra vocês. Sim, ficou irresistível essa travessa bombom de morango. E agora aquela colherada especial pra vocês. Mostrando aí pra vocês o resultado. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E é claro que eu vou te esperar no próximo vídeo. Ai, vamos aquela colherada toda especial no dia de hoje aí pra vocês. Bolo bombom. E hoje está na travessa de morango aí pra vocês. Estão servidos. Fiquem com Deus. E te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto